Em entrevista à TV Senado, Marcos Duval afirma ser bizarro com o investigado querer conduzir os trabalhos da CPMI. Segundo o parlamentar, nem 10% das provas foram apresentadas. O deputado afirma não ter cabimento com o governo querer sentar na mesa. Para o parlamentar, a CPMI sempre foi um instrumento para investigar o governo em exercício. Vale ressaltar que a CPMI dá Covid, o governo Bolsonaro respeitou as tradições na condução da CPMI e não tentou presidi-la. Bom, o cenário é que o governo federal está tentando de tudo pertencer à mesa, seja na presidência, seja como relator ou nas duas posições. Mas é algo, assim, desculpa até usar a expressão bizarro, porque seria o equivalente, vamos imaginar que eu sou um delegado de polícia chefeando uma polícia que trabalha, um departamento de polícia que trabalha com outras drogas. Eu prendi um grande traficante. É como se eu chegasse para o traficante e falasse assim, ó, tá aqui o seu processo, você investiga você e aí você pega tudo que você cometeu de crime, coloca no seu relatório e depois você me entrega. Então é mais ou menos isso. Então não tem cabimento ter alguém do governo sentado na mesa, porque a CPMI sempre foi para fiscalizar quem está no carro. Tanto é que na CPI da Covid-19, a situação, quer dizer, todo mundo que era aliado do presidente Bolsonaro, ninguém pleteou de sentar na mesa para ser presidente ou para ser relator. O que é óbvio, mas eles não. Então como eles estavam já há um tempo já brigando para dizer que não tinha nada, que era melhor não ter CPMI, depois oferecendo emendas para os deputados, depois oferecendo cargos, isso já foi dando sinal de que realmente eles estavam preocupados. Eu já tenho todas as informações, então assim, para mim não há nada de novo quando vazou o vídeo, tem muito mais coisa, mas assim, o que foi mostrado hoje, que a sociedade ainda ficou chocada, é 10% do que dá para vir. Então essa questão deles, essa movimentação de estarem na mesa é algo assim, bizarro, é uma coisa que não faz nenhum cabimento isso. Muito obrigado, senador. Nada, à disposição. Obrigado.